Pessoal, nós estamos aqui no Brás, vamos gravar aí pra vocês. Olha essa loja, gente, como é linda e como compensa. Olha esses vestidos, um mais lindo que o outro. Esse é de tule. Olha esse tule, menina, todo bordado. Lindíssimo, esse é muito princesinha, né? Tem esse outro modelinho que é bem princesinha também. Eles trabalham com tamanhos PMG e IGG. Olha que graça, esse aqui tem bolso, tem bolso esse, né? Olha, com cintinho. E aqui também, esse outro modelinho. Olha que graça que está. Perfeito demais. Perfeito, gente. Esse aqui tem bolso, esse não, né? Eu vou confirmando, passando a mão. Aí aqui, esse outro modelo, gente, ele tem um toque, ele é suplex, mas ele tem um toque de poliamida que é incrível, cara. Se ela não fala que é outro tecido, eu ia falar que é poliamida, porque não sei. Ele é muito maleável, não fica transparente, tá? E ele acompanha o cintinho ali de lacinho, estão vendo? Olha que graça, gente. Maravilhoso. Tem esse outro modelinho aqui também. Olha que fofo. As meninas estavam aqui atendendo clientes. Meninas, essa loja não para vazia. Deixa eu mostrar aqui, aproveitar o ensejo, que tem esse outro modelinho aqui, ó, que ele tem detalhe diferente no colo, tá vendo? Tem esse Vzinho aqui no colo, bem discreto, e a manga desse já é um pouquinho mais reta, ó. E ele vem com o cinto também, né? Ó. Isso, o cinto é compreendido. Vem com o cinto na mesma estampa. Esse mesmo modelo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Só que esse daqui com a golinha redonda, tá? Tem várias cores, né, meninas? Várias cores. Olha esse outro aqui, galera. Que peça mais linda. Maravilhoso. Tem vários detalhes. Olha isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que tem esse também de lese. Olha que graça. No rosinha, mas tem outras cores, tamanho PMG e GG. Esse também acompanha o cintinho, né? Olha lá. Gente, olha isso. Acompanha o cintinho. Olha ele ali. É o mesmo, né, menina? Olha ele lá. Que coisa linda que fica. Bem princesa. Bem princesa mesmo. Olha isso. Que peça maravilhosa. Ai, eu amo moda boutique assim, gente. Moda boutique, moda evangélica. Fazem também modelos pra congresso, né? Sim. Trabalhamos com congresso do tamanho T, MG e GG. T, MG e GG. Aproveitem de verdade, porque as peças aqui são lindíssimas. E ainda por ser tamanho, né? Olha esse aqui. Que show de bola. Ele tem essa sobreposição, aplicação na peça. Olha que graça. O cintinho ali parece um lacinho, estão vendo? Ai, muito fofo. E ele também é bem estilo bonequinha. Deixa eu ver. Esse aqui não tem bolso. Ah, tem? Tem bolso. Esse tem bolso e esse é no escuba, né? Ó. Tecido escuba, que é um tecido importado. Tem esse outro modelo aqui. Tá? Mais floridinho. Tem outras cores. Pra quem não gosta de azul, tem outras cores. Olha só. O branco dele, por exemplo. Que coisa linda que fica, gente. Com botõezinhos forrados. Tem cinto na mesma estampa. Ele é forrado, esse vestido, tá? Forradinho, viscolhinho. Muito gostoso de toque. Assim, ó. Bem maleável, tá? Bem maleável mesmo. Aí tem esse outro vestido aqui, né, meninas? Olha esse vestido aqui, galera. Que vestido lindo. Lindo, lindo. Olha isso. Que peça linda. Esse sai quanto? Esse sai 60. 60 reais. Olha que peça linda. Toda brilhante, gente. Muito lindo esse. Ó. Quem viu o vídeo até esse ponto, comenta aí. O vestido bordô de brilho. Vestido bordô de brilho. O que é essa palavra-chave, gente? A palavra-chave é só pra ver quem participa dos vídeos. E a gente sempre participa presenteando as pessoas que estão presentes aqui nos vídeos, sabe? Que sempre comentam, que sempre curtem. Então, a gente presenteia, tá? Então, comentem aí. Eu vi o vestido bordô de brilho, o vestido bordô de brilho. Só pra gente saber quem tá vendo o vídeo. E você pode ser escolhida pra ser prestigiada aqui no canal, tá bom? Olha só esse outro. Pra quem não gosta de brilho, tem também os opacos, olha. Também é estilo bonequinha. Olha, tem textura esse vestido, gente. E o colo ali, princesa, tá vendo? Maravilhoso. 60 reais esse, né, princesa? Isso, 60 reais. 60 reais tamanho PMG e GG? Isso, sim. PMG e GG, tá? Mas chegam sempre reposições. Pode ser que quando você vier não tenha mais esse, mas tem outros modelos, não é mesmo, meninas? Sim, sempre. Sempre chega, né? Sempre chega novidade. Olha esse pretinho aqui, que é igual o azul que eu mostrei pra vocês lá no início, ó. Esse aqui acompanha esse cinto? Sim, acompanha, acompanha o cinto. Ai, que lindo, menina. Acompanha esse cinto maravilhoso, olha. Não, maravilhoso, né? Olha esse vermelho aqui. Que lindo. Tem várias cores desse vermelho também, tá? Vou mostrar pra vocês. Ah, olha! Nossa, que graça, menina. Olha que fofura esse de poá, gente. É aquele ali, né? Olha que fofo, gente. Ele é bem princesinho. Esse tem bolso, tá? Tem bolso na lateral, olha lá. Nossa, a variação de cor dele, pra vocês conhecerem um pouquinho, ó. Ai, que lindo. Esse vestido é lindo demais, gente. E o toque dele é muito gostoso, tá? Muito gostoso. Toque geladinho. Aí tem esse outro modelinho. Olha o cinto dele, é enveludo. Menina, que babado, né? Eu amei, eu amei. Vamos mostrar esse que é lançamento também, meninas? Ó, lançamento aí de novidade pra vocês. A gente gosta de mostrar os lançamentos. Olha isso. Olha esse vestido. Que lindo que está. Ele é um tule bordado. Olha a manguinha dele, bem princesinha, bem estiloso. Olha que fofura. É esse detalhe aqui pra vocês verem, ó. É um detalhezinho de suede, maravilhoso. Esse daqui tá quanto, meninas? 55. 55? Olha que vestido lindo. Fala sério, 55. Tamanho PMGGG? PMGGG. E ele tem vários fundos, tá vendo? Tem esse aqui, é o nude. Fundo branco, pra vocês verem, ó. Fundinho branco. E o fundo rosa também, né? Olha o fundo rosa. Olha que graça, gente. Maravilhoso, né? Maravilhoso demais. Como compensa. E aqui são várias cores desse vestido aqui também, né, meninas? Ó. Ai, gente, eu amei. Tô apaixonada. É aquele vestido lá, tá? Ó. É aquele ali. Olha que graça, ele. Olha isso. Botõezinhos perolados. Muito fofo, né? E ele vem com esse cintinho aí que é em suede. Tipo, como se fosse um corinho com suede, gente, ó. Maravilhoso. Menina. Ó, variação de cores. Tem um paredão pra vocês, tá? Cada modelo tem uma variação muito grande de cor. Tá certo? Então, pra vocês conhecerem. Esse azul também tá incrível, ó. Esse azul é esse mesmo modelo do rosa, né? É esse mesmo modelo aqui, gente, ó. Olha que coisa linda. Fofo demais, né? Tô deixando pra vocês a loja. Meninas, vê pra mim o cartãozinho, por gentileza. Cartãozinho. Aquele lá, ó. Aqui. Olha isso. Cartãozinho pra vocês desse fornecedor top aqui. Ah lá, ó. Vestidinho azul. Olha isso. O chuchus. Meu Deus do céu, que vestido lindo esse. Azul. E ele tem bolso também, né? Os bolsinhos são sempre invisíveis, gente, ó. Pra dar um charme a mais na peça mesmo. E aí ele vem com o cintinho na mesma cor, tá? Perfeito demais. Tô deixando o Instagram, tudo certinho pra vocês. Pra vocês, ó, aproveitarem. Chamem o fornecedor. No WhatsApp eles enviam ônibus, correio, transportadora. Tudo que vocês precisarem, tá certo? Nós estamos aqui no Valtier Premium. Primeiro andar. Loja 1114, tá bom? 1114 aqui no Brás. Olha lá a cor daquele outro vermelho que eu mostrei pra vocês. Falei que ia mostrar outra cor, ó. Olha ele aqui. Que lindo. Maravilhoso. E aí E aí E aí Obrigado.